Bom, a reunião para mim foi uma surpresa muito positiva, eu acredito desde sempre na necessidade da integração através da logística, eu acho que logística e integração são sinônimos e a hora que a gente extrapola isso para uma dimensão de América Latina, isso é fantástico porque a gente percebe que são naturezas semelhantes de objetivos, de problemas, de visões e isso para nós é muito gratificante poder estar fazendo isso no Brasil, recebendo nove países aqui juntamente com o Brasil, dez países em um evento como esse, então para nós da BOA a gente está coroando uma ideia nossa de dois anos atrás, em 2015, que agora em 2017 está se materializando através desse evento, então muito bom, estou muito feliz.